Bem pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um evento aí do Mundo TI Brasil. Dessa vez a gente vai falar sobre o Storage Pool no Windows Server 2012, com o professor da PonyMig, Ozanan. Mestre, a palavra é contigo, vai lá. Obrigado. Então pessoal, nós vamos falar hoje sobre o Storage Pool no Windows Server 2012 R2. Algumas pessoas, nem todas conhecem essa funcionalidade do Windows Server 2012. Mas o que seria essa Storage Pool? É um pool de armazenamento. Então eu consigo colocar vários discos nessa filter que o Windows Server 2012 proporciona para a gente. Então eu vou demonstrar para vocês hoje com o laboratório e também vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Deixa eu pular aqui o primeiro slide. Ah, falando um pouquinho de mim aqui, né? Então eu sou professor da PonyMig, sou a Escola Politécnica aqui de Belo Horizonte. Também sou analista de sistemas operacionais numa empresa de tecnologia. Minha atuação na área de TI já tem cerca de 14 anos. Com servidores está girando por volta de 6 anos. Eu deixo aí meus contatos, no final eu volto nessa tela aqui para vocês poderem anotar aí o Facebook, Twitter, o Skype também. Quem quiser anotar e manter contato comigo, ok? Então vamos lá. O que que a gente tinha antes no Windows Server 2008, 2003? Nós tínhamos o acesso via RAID, né? Hoje o RAID ainda existe, nós utilizamos ainda, tá? Essa Storage Pool não quer dizer que a gente vai substituir o RAID da placa ou o RAID via software, mas é uma funcionalidade que pode ajudar a gente aí. Até o Eduardo Senna deu um exemplo aí antes, na conversa nossa aí, que teve um servidor que o cara não comprou o RAID. Então ele utilizou a Storage Pool para fazer esse pool de armazenamento aí. Então eu peguei só algumas informações. Então no caso o RAID via software, no caso não ter um RAID via placa, ele não é tão eficiente o RAID via software, tá? Não tem uma eficiência muito grande nesse caso. E o RAID via placa, você fica um pouco refém da marca, no caso do RAID. Você tem que fazer o quê? Rebuild no modelo, atualização do firmware. Então você tem que ter esse conhecimento. E também o caso da necessidade de boot, no caso de alguma manutenção ou configuração, né? Então você fica refém dessa parte aí, no caso do RAID via placa. Então você tendo essa funcionalidade do pool de armazenamento, você tem uma forma melhor aí de fazer um RAID e às vezes te auxiliar e te ajudar em determinados momentos. Eu peguei uma imagem da internet, peguei do blog do Yongshu, que ele fala um pouco do que é essa parte de Storage Pool do Windows Server 2012. Então ele mostra aqui pra mim somente os discos aqui atrás, né? Então eu tenho os discos aqui. Então eu tenho toda a série de discos que eu posso colocar na minha Storage Pool. Lembrando que a minha Storage Pool pode ter uma mistura. Eu posso ter SAS, posso ter USB, posso ter... Vou até puxar um aqui que eu volto nesse aqui pra vocês. SATA, SAS, SSD, USB, o próprio VHD, VHDX, tá? Então a gente consegue fazer uma mistura desses discos na nossa Storage Pool. Então eu tenho os meus discos. Vocês vão ver que ele cria já por padrão uma space que chama primordial Storage Pool. Vocês vão entender isso mais pra frente. Então ela tá aqui, ela seria como se fosse uma parede entre os discos e o meu Storage Pool, tá? Aqui eu tenho o meu Storage Pool, ok? Então são todos os meus Storage Pools aqui. E dentro dele eu vou criar meus discos virtuais. Depois que eu fazer a junção dos meus discos da forma que eu queira aqui, eu vou criar os meus discos virtuais. Nisso ele me dá três formas de criar esse disco virtual. Eu tenho um modo simples, né? Que seria um RAID, equiparado a um RAID zero, né? Então eu tenho toda a junção ali dos discos. Eu tenho o Mirror. O pessoal que já trabalha com RAID aí, que conhece. É um RAID 1, é como se fosse um RAID 1. Então eu tenho um espelhamento. E tem a paridade. Um exemplo seria parecido com... Seria idêntico até o RAID 5, tá? Então ele te dá três opções. Três formas de se criar a minha Storage Pool, tá? O meu disco virtual. E daí eu vou tirar esses discos virtuais e ter os acessos que eu preciso. Ok? Tendo alguma dúvida? Se a gente der a dúvida aí, pode informar aí. Quem tá me ajudando aí hoje? Você é Edu? Eu, eu. Eu, eu. É, Eduard? Não, beleza. Então beleza. Se tiver alguma dúvida vocês me informam aí, por favor. Então, pessoal. Essa é a forma de se trabalhar do Storage Pool. Então, eu falei aqui já na segunda parte, os tipos de discos aceitos, SATA, SAS, SSD, USB e o próprio VHD ou VHDX. Essa parte aqui eu vou pular, depois eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema de arquivos RFS. A parte de slides aqui, inicial é essa, como o storage pool é bem simples, a filter é bem simples, eu vou demonstrar para vocês em laboratório, aqui no meu lab, a configuração do storage pool, como é que você vai montar a sua storage pool e vou mostrar também no caso de um erro de discos, como é que ele trabalha, como é que ele vai se portar perante alguma falha, tá? Então, eu vou só mudar aqui, vou mudar para a minha área de trabalho aqui. Vocês estão vendo a área de trabalho, pessoal? Conseguindo ver? Sim, sim. Tá, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, só tá com a resolução, tem que arrastar aqui o quadradinho. Poder diminuir. Tá bom, então aperta o F5, aperta o F5 que já tem a tela cheia. Apertaram aí, tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, aqui eu vou, eu tô usando aqui, pessoal, uso o Windows 8.1 e uso o Hyper-V nativo dele. Então, eu criei o meu laboratório aqui, vou iniciar, vou conectar nele aqui, já deixei ele ligar porque eu uso hoje o notebook, então a minha marca, ela pesa um pouco para subir esse meu lab, né? Depois que tá em pé, vai tranquilo. Então, eu vou iniciar meu Windows aqui, vou logar nele. Eu não sei se todo mundo já conhece o Windows Server 2012, eu até tô usando uma versão de evaluation dele, né? Pra fazer os laboratórios. O Windows Server 2012, ele ficou um pouco pra cara do Windows 8.1, né? Ele ficou bem parecido. E ele tem essa nova ferramenta aqui, que é o Server Manager. Pra quem conhecia antes do Windows Server 2012, a cara do gerenciador era bem diferente, né? Hoje eu tenho condição de tá incluindo outros servidores aqui, fazendo toda a gerência de um servidor só. Então, pra quem não tá acostumado, com o tempo você ambienta ele, tá? Eu tô pretendendo em fazer posts no Muntei Brasil, mostrando, falando sobre até a parte do Server Manager aqui, pra quem não conhece, tá? Então, a funcionalidade que a gente vai utilizar é a File and Storage Service. Essa é a Future que é utilizada no Windows Server 2012. Caso ele não esteja instalado, você consegue instalar essa Future, tá? Mas, normalmente, na instalação ele já joga essa Future. Se você tiver um compartilhamento, ele em si, ele já ativa essa Future, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu tenho alguns discos, aqui, virtuais. Deixa eu abrir aqui. Então, eu tenho o meu disco primário, da minha máquina, tá? Um disco de 50 GB. E eu tenho mais quatro discos, aqui, que eu vou utilizar pra fazer a minha história de pulso. Então, o BuzzTime dele aqui, tá em SAS. Eu não tenho... Oi? A sua resolução tá muito grande, mesmo com a tela cheia, o pessoal tá falando aqui. Se puder, dá uma diminuída. Peraí. Pode ajudar. Só mudar aqui. Vamos mudar ela aqui. É, porque eu tô acostumado com esse notebook, com a tela enorme, que deixa a resolução aqui. Você tá acostumado a usar o que, quanto aí, o seu mês? O... 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 Sena, a conselho é em 2024. Em 2024? É. Vamos ver como é que vai ficar aqui. A gente já diminuiu só mais um pouco. Só mais um pouco? Já melhora, hein? Já melhora. A gente tem 66, 768, também funciona. Aí, ó. Então, vamos ver como é que tá dessa forma aqui. Vamos ver se melhorou. Tá. Melhorou. Melhorou bem. Melhorou? Melhorou. Ficou legal também. Deixa eu entrar aqui de novo. Ficou pequenininho agora. Deixa eu subir aqui. Beleza? Beleza? Beleza. Então, voltando aqui. Eu tô mostrando pra vocês os discos, né? Então, os meus discos são discos pequenos mesmo, porque... Por falta de espaço aqui hoje, eu coloquei simulando. Só por simulação, são três discos de 20, um de 10 e o meu disco principal de 50 GB, tá? Eles estão todos com o bus type dele aqui em SAS. Eu vou simular dessa forma, mas vocês podem ter vários discos aqui, um diferente do outro. Você pode ter um pacotão de discos, né? No caso. Então, eu posso ter todos aqueles discos que eu informei, SATA, SAS, USB, tudo misturado. E posso fazer a minha história de pool, tá? Então, aqui são os discos, clico na história de pool, e aqui nós vamos começar a trabalhar com a minha história de pool. Quando você acessa a área de história de pool, eu já tenho uma space, uma história de space aqui que é padrão. O que é essa história de space? São os discos que estão livres pra utilização na história de pool, tá? Então, tenho a minha história de space e tenho os meus discos físicos aqui embaixo. Tá? Então, tá todos os discos meus que estão livres aqui, né? Então, como é que eu vou fazer essa criação da minha história de pool? Eu vou em tasks, new storage pool, tá? Se eu for pegar o seu Windows em português, o pool aqui, ele vai continuar em inglês, tá? Storage pool, ele se mantém em inglês. Eu até fiz o teste com ele em português aqui. Então, voltando. Tasks, new storage pool. Agora eu vou começar a criar meu pool de armazenamento, né? Next. Vou dar um nome pra ele. Vou pôr o pool test aqui mesmo. Vou escolher a minha história de space. Então, eu só tenho a primordial lá no momento. Vou utilizar ela. E vou selecionar quais discos eu quero utilizar pra minha história de pool. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou usar três discos. Só que tem uma área aqui, chamada location. E seria o quê? Eu posso colocar o disco em hotspare. O hotspare é aquele descanso a quente lá, né? Aquele disco que ele vai ficar em standby. E se caso houver falha de algum dos discos, ele vai entrar. Se eu colocar automático, ele automaticamente vai fazer isso pra mim. No momento que for necessário. Manual, você vai fazer isso manualmente, mas não é aconselhável que você pode ter problema com isso, né? Então, aqui eu vou escolher o segundo aqui como hotspare. Vou colocar o terceiro, por quê? Porque em paridade eu vou precisar de três discos. Como eu estou colocando um como hotspare, eu vou usar os outros três discos, né? Então, aqui eu estou jogando 70 gigas. Ou melhor, 20, 40, 50 e um hotspare aqui aguardando, né? Vou dar o next. Ele só vai me mostrar aqui a confirmação, né? Capacidade de 70 gigas, um é hotspare e os três discos. Vou ok, ó. Ele é bem rápido, tá? Então, está adicionando o hotspare agora. Atualizou. Se caso eu habilitar aqui, essa opção create a virtual disk when this wizard closes, o que ele vai fazer? Ele já vai para a tela de criação dos meus discos virtuais. Seriam aquelas unidades que a gente vai utilizar mesmo no nosso dia a dia, durante o trabalho, né? Então, eu não vou clicar aqui. Vou dar um close. Aguardar um pouquinho aqui. Ele vai atualizar. Aqui para mim. Aqui, ó. Pool test. Vocês podem ver que ele criou para mim o meu pool de storage, né? Meu pool de armazenamento. E já jogou os discos aqui para mim. Dentro dele. Então, eu tenho a minha storage pool. Pronta, né? Ah, então vamos ver se eu estou com as unidades lá. Já dá uma vez, para ver se eu já posso trabalhar. Ué, não tenho, né? Então, o que está faltando aqui ainda? Eu criei só o meu pool de discos físicos. Agora, eu vou criar meus discos virtuais. É onde eu vou poder trabalhar os discos, tá? Então, new virtual disk. Essa aqui é aquela área que eu informei antes lá, que se eu habilitar a opção, ele já cai aqui para mim. Se não for interesse no momento, não precisa habilitar. Habilitando lá, ele já cai direto no wizard de criação dos discos virtuais, né? Então, eu vou dar o next. Vou escolher meu pool. Meu storage pool. No caso, eu só tenho o pool test. Vou dar um nome para o meu disco aqui. Então, pessoal, eu vou criar três discos virtuais. Vou criar primeiro o simples. Eu falei lá no início que ele vai fazer a junção dos discos para mim. Vou criar a mirror, que é o espelhamento. E vou criar o paridade. Então, eu vou criar primeiro o simples. Simples. Então, aqui, nomeei, né? E aqui eu escolho qual deles eu tenho interesse. Então, o simples, ele vai fazer toda aquela parte de junção dos discos para mim. Lembrando que o disco simples, se caso você perder um disco, vocês vão ver isso aqui funcionando, você perde a sua partição, o seu disco virtual, tá? Você não tem segurança com relação a isso. O espelhamento. Vocês vão ver que ele pode ser feito de dois ou três discos físicos. Então, quer dizer, a Microsoft incluiu na história de pool, a opção de eu ter de dois a três discos físicos no espelhamento. Então, isso aí é uma forma de melhorar a questão de segurança no caso de você criar um espelhamento, tá? E tem o de paridade. Então, de paridade, desculpa. Ele vai precisar de três discos, né? A cinco discos, tá? Então, eu vou criar o simples primeiro. Ele vem com o tipo de provisionamento. O primeiro tipo é o que ele chama de fim, né? Fim seria, no português, seria magro. Mas aqui no nosso caso, seria como se fosse o disco dinâmico. Aquele VHD, né? O disco dinâmico nosso lá. Então, eu posso colocar o dinâmico ou então o fixo. Aí ele vai pegar o tamanho que você incluir, né? Então, eu vou colocar no dinâmico. Vou especificar o tamanho do meu disco. Então, aqui. Eu tenho os meus discos aqui, o meu pool. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um de dez gigabytes aqui. Next. Ele me dá a informação. Me mostra qual que é o espaço que eu tenho ainda, tá? E vamos criar. A criação também é bem rápida. Completei. Já tá criado aqui embaixo. Então, ele criou o meu disco virtual simples. Vamos ver se tem alguma coisa aqui já. Ainda não, né? Por que não temos? Temos que criar a partição agora. O novo volume. Então, o storage pool, o interessante dele é essa granularidade que ele tem. Por quê? Porque eu consigo enxergar ponto a ponto o que está sendo feito. E ainda consigo, no caso, estender o meu disco virtual. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar mais discos aqui, aumentar o tamanho do meu disco virtual, à medida do necessário, à medida do possível, né? Porque ao momento que você precisar, você consegue aumentar ele. Então, eu vou criar um novo volume. Next. Ele vai me mostrar qual servidor, né? Tenho a opção de usar cluster, tá? Então, eu posso utilizar cluster. Ok? Aqui nessa aula eu não vou mostrar isso. Eu vou mostrar só a parte de storage pool mesmo. Mas pra uma próxima, eu devo mostrar pra vocês. O disco. Meu virtual disk, né? No caso, eu vou usar o simples mesmo. Vou utilizar o tamanho total dele aqui mesmo, tá? Então, aqui. Tenho 10,5 GB, mínimo de 8 MB. Next. Unidade. Eu quero, ou como uma pasta, né? Ou então não incluir. Vou deixar como unidade de R mesmo. E aqui vem, file system dele, né? Eu tenho a TFS e o REFS. O REFS, no final aqui, assim que eu demonstrar, eu vou mostrar pra vocês e explicar o que que é o REFS, tá? Então, a locação dele, o nome do volume. Vou colocar ele aqui como simples. Pra mim poder diferenciar. Vou dar um Next. E um Create. Ele vai criar o meu volume. Como alguns dizem, gosto de falar, vou criar a minha unidade, né? E tá aqui ela. Então, aqui. Eu tenho a minha unidade E2 pontos. Seria o meu volume simples. Até o momento. Beleza? Tem alguma dúvida, pessoal? Como é que tá aí? Nada? Tem nada ainda, né? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Simples, né? Então, beleza. Então, vamos dar continuidade. Criei esse virtual aqui. Agora eu vou criar outro disco virtual. Tá? Mesma coisa. O meu pool, a capacidade e o espaço, ele me mostra aqui. Agora eu vou criar o meu espelhamento. Meu mirror. Então, vou escolher ele aqui. Posso ter de dois a três discos físicos, né? Vou colocar dinâmico. Vou especificar o tamanho dele. Então, vou colocar 10 gigas. Esse aqui também. E vou criar. E vou criar. Beleza. Criei o meu mirror. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ele ficou muito atraso aqui. Vou inverter só pra mostrar pra vocês a unidade aqui. Ele criando aqui. Então, tá aqui. Agora eu vou criar meu volume, né? Vou criar um primeiro volume. Então, eu tenho até 9 gigas aqui. Vou usar só a metade. Um pouco mais da metade dele, né? Unidade F. Opa. Vou voltar aqui. Vou nomear aqui. Mirror One. Rate. Descer aqui um pouquinho. Só pra vocês verem aqui. Ok. Então, ele já colocou a unidade F pra mim. Close. Beleza. Então tá, Zanel. Eu tenho simples e tenho espelhamento. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não, tá tranquilo. Simples e espelhamento. Mas e se eu quiser criar outro espelhamento? Vocês viram que eu não utilizei todo o meu espaço aqui que eu provisionei, né? Então eu vou criar um outro volume. Então, dentro do Mirror ali, eu vou criar outro volume. Vou escolher. Aqui o mesmo. Então eu vou utilizar a outra parte que eu tenho aqui. Sobrando. Unidade G. Vou colocar ele como Mirror 2. Ele vai colocar o meu volume ali, do lado do F ali. Ele vai colocar uma vírgula ali. E coloca o G. Close. Dá pra mostrar pra vocês. Aqui já temos as três. Já pode ser utilizado, né? E agora eu vou criar o meu disco virtual de paridade. Então, vamos colocar aqui paridade. Vou escolher ele. Vou pegar dinâmico mesmo. Vou criar ele como desse também. Create. Lembrando, pessoal. Eu estou com quatro discos. Olha aí. Já criou aqui pra mim. Tá? Eu estou com quatro discos físicos. Se eu colocar três discos físicos, eu não consigo criar paridade. Por quê? Eu tenho o Hot Spare ali. Eu tenho um disco de partida quente ali. Então, se... Mantendo três discos, eu não vou conseguir criar paridade. Então, tem que ter três discos livres ali, mais o Hot Spare. Pra eu poder criar essa paridade. Vamos criar o volume. Então, até esse momento aqui é a mesma coisa, né? Não mudo. Vou usar o tamanho total que eu tenho hoje. H. Vamos mudar aqui o nome dele pra paridade. Create. Vê se ele demora um pouco. Então, tá aí. Ele criou a minha paridade. Então, agora eu tenho as minhas quatro unidades aqui. Então, eu tenho uma simples. Recapitulando, né? Então, eu tenho a junção dos discos. Pra eu chegar no que eu quero. Tenho dois espelhamentos. Então, eu tenho uma de 4.9 e outra de 4.9 também. Ele pegou. E a minha paridade. São os três discos que ele está utilizando. Então, tá. Criamos os discos. Tenho a minha storage pool pronta. Funcionando. Agora, vamos ver um pouco do que pode ocorrer se eu perder algum disco. Vamos ver o que acontece nesse caso. Então, antes disso, eu vou criar um arquivo. Em cada um aqui. Então, eu criei nos mirrors. Vou criar nos simples. E na paridade. Pra diferenciar alguma coisa. Vou criar o texto. Não tem nada a ver. Qualquer arquivo, tá. Então, agora eu tenho. Tá tudo funcionando. No caso aqui. Agora, vamos simular. Uma falha, né. Deixa eu só. Pegar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Vou minimizar. Como eu estou usando o meu servidor de virtualização. Eu vou nos meus discos. No Hyper-V. Melhor, antes de fazer isso. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Tá bom. Então, aqui eu tenho os meus discos. Os quatro discos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu disco. E vou remover. Ele. Vamos simular como se eu tivesse perdido o disco, né. Então. Tá ali. Ele vai. Alarmar. Vai me mostrar que tem um erro, né. Tá ali. Então, o que que aconteceu? Ele identificou que o disco 1. Se perdeu aqui. Então, lá. O Lost Communication. Ele perdeu a comunicação. Vamos ver o que que aconteceu com os meus discos virtuais. Vou atualizar aqui novamente. Que ele vai tentar. Chamar. Ainda não. Não conseguiu fazer a leitura. Não aconteceu nada, né. Então, eu consegui entrar aqui. Normalmente. Vocês veem que tá. Os meus discos tá todos ok. Por que que tá ok? Porque eu tinha o meu hotspair. Tinha meu disco ali no canto. Aguardando, no caso de uma falha. Que ele entrasse. Pra mim. Mas nesse caso, eu agora tô correndo risco. Eu não tenho outro disco. Então, antes disso. O que que eu vou fazer? Eu vou remover esse disco daqui. Ele vai reparar, né. Falando comigo que vai fazer o reparo. E aí. Então, eu atualizei aqui. Perdei um F5. Então, já sumiu aquele disco com falha. Tá ok. Até agora, não mudou nada, né. Perdi um disco. Mas tô com o ambiente funcionando. Só que o problema é o seguinte. Tá degradado, né. Então, vamos de novo lá. Vou tirar mais um disco. Então, eu tenho meus três discos aqui. Eu vou tirar um deles. Então, eu vou remover. Remove. Ele já deu um erro ali pra mim. Vamos falar um zinho lá do Windows, né. Olha lá, ó. Perdi mais um disco. Pois é. E ele deu um problema aqui no meu disco simples. Então, aqui, ó. Na saúde do meu disco aqui. Ele já me informa que tem problema. Ele perdeu comunicação com o disco. Então, vamos ver aqui. Como é que tá as nossas partições. Eu perdi o meu disco simples. Então, quer dizer. Na primeiro momento, eu perdi um disco dos quatro. Mantive meu ambiente funcionando. Não incluí um novo disco. Pra substituir o meu disco hotspair. E acabei perdendo o novo disco. Com isso, eu perdi a minha partição simples. Perdi o meu volume. Meu disco virtual simples. Por quê? Foi o que eu disse. Discos virtuais. O simples, né. O meu simples. Ele não tem segurança alguma com relação a falhas. Então, no caso de ocorrer essa falha. Eu perdi a minha partição simples. Tá. Quero tirar esse disco aqui agora. Perdi esse disco. Não quero deixar ele aqui. Eu vou substituir ele. Então, eu vou deletar a minha partição simples virtual. Porque eu não tenho como recuperar ela mais. Então, eu vou apagar ela aqui. E agora. Venho nessas carinhas aqui. Eu mando reparar o disco virtual. Vou mandar reparar a situação deles. Ele vai fazer a leitura. Primeiro, eu vou remover esse cara aqui primeiro. Na verdade, não é esse cara que eu tenho que remover. Ele não vai ser removido. Por quê? Eu tenho a minha paridade. Eu tenho que ter três discos. Três discos na paridade. Para que eu possa montar ela. Mas, com dois discos, minha paridade ainda funciona. Só que ele não deixa eu fazer essa remoção aqui. A não ser que eu tirasse a minha paridade. Perdesse essa partição aqui, né. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer isso, vamos voltar. Vou mostrar para vocês que aqui, eu ainda tenho meu espelhamento. Funcionando. Minha paridade também está funcionando. Ok. Então, agora, eu vou voltar com o disco. Vou adicionar um novo disco aqui. Então, o controlador do Scrums eu consigo adicionar, né. Vou procurar ele aqui. Vou ver quais discos estão aqui. Um e quatro. Vou pegar o dois aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, vou pegar o dois aqui. Vamos aplicar. Ok. Vamos ver se ele já reconheceu o disco. Notem que aqui ele criou, novamente, o primordial. Por quê? Eu estou acrescentando mais um disco. Eu tenho que incluir esse disco que eu acrescentei na minha história de pool. Então, o que que eu faço? Tasks, Add Physical Disks. Eu vou adicionar um disco que está livre para eu me utilizar. Vou colocar ele aqui. Vou deixar automático mesmo. Dou um ok. Ele vai incluir na minha história de pool esse disco. Vamos atualizar aqui. Vamos mandar reparar. Podem ver que o status aqui ele mostra de reparação. No caso aqui, eu já posso remover esse disco aqui. Deixa eu ver o que ocorreu aqui. Ele vai tentar reparar. Vamos nos nossos volumes aqui. Vamos ver como é que está. Os três aqui. Então, o volume da... O meu storage pool. Vamos ver como é que está. Agora. Eu estou com o disco 1, 2 e 4. Se eu tirar aquele disco, ele ainda vai reclamar, né? Por causa da nossa paridade. Vou adicionar novamente aqui. Então, tem 1, 2 e 4. Vou adicionar o 3. Vamos ver como é que está. Vamos atualizar. Ele não pegou o meu disco, né? Vou confirmar aqui. Então, vou... Disque mgmt.msc. Vou nos meus discos. O meu disco número 3 está... Offline. Vou colocar online ele. E meu outro disco aqui também. Vamos ver como é que está a situação. Tudo certo. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Agora, ele não está pegando o meu disco. Vamos ver como é que está ali. Ele vai deixar agora. Então, tem um online aqui. Ele pegou. Ele não está pegando o meu disco. Vamos ver o que está vendo aqui. Ele não identificou o meu disco. Vamos dar um reset de disco aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Esse aqui é o disco. Com falha, ele não está conseguindo. Remover ele. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Vamos olhar nossos discos aqui de novo. O 3. Vamos ver isso comigo aqui. O 3. Tem as minhas partições mirror e a de paridade. Ele não aceitou o meu outro disco. Vamos ver o que está vendo aqui. Provavelmente, ele não aceitou o meu outro disco. Pelo fato de que eu já tinha ele criado aqui. E pelo caso desses discos aqui, ele falhou. Vamos ver aqui. Não mata esse disco aqui que eu coloquei. Vamos ver aqui. Se ele vai me acusar algum erro. Agora eu perdi as duas. Então, como eu não consegui voltar, eu perdi as duas. Mirror e a paridade. Vamos apagar isso aqui. Vamos ver o que está havendo com o disco. Por que ele não está aceitando. Vamos ver o que está havendo com a operação, porque eu vou tentar somente ler a leitura. Vamos tentar voltar o disco aqui. Eu estou evitando colocar um novo disco, porque com a minha máquina aqui, ele é muito lento. Então, se eu incluir um novo disco aqui agora, criar ele, vai demorar bastante. Então, deixa eu ver se ele vai aceitar a inclusão novamente aqui. Eu perdi o disco, mas ele, eu tive problema com as minhas partições, né. Vamos dar um rescam aqui. Ele não está conseguindo voltar esses discos para os meus. Então, ele voltou aqui. Vou jogar ele para online. Ele não está aceitando voltar o disco aqui no meu laboratório. Estão todos aqui. Disco 1, 3. Os demais estão sendo utilizados. Vamos dar um reset aqui, você vai buscar e está pegando dois discos, um aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Ele está dando falha no meu disco virtual, por causa do pool, né. Ele vai deixar o maratar. Ele consegue criar um novo pool aqui. Vamos deixar. Vamos deixar por causa do outro pool. Vamos ter um grupo primordial, né. Então, estou que está falhando o meu pool aqui. Vou tentar taxar novamente aqui. Vamos deixar. Vamos forçar ele aqui. Vamos deixar. Vamos deixar. Vamos ver o porquê que não deixou voltar o disco aqui no lápis Ele voltou, vamos remontar o meu story novamente, montar meus discos, vamos descer agora e volta É uma falha que até nos testes eu tive esse tipo de falha com o Hyper-V Pegou o meu disco Vou pegar novamente a eles Disco 3 E agora o disco 4 Vamos lá, vamos ver se ele vai pegar os 4 discos agora A gente vai descobrir o porquê que ele não jogou, ele não está pegando os pools O que ele fez? Como ele reconheceu os discos novamente, ele tentou recriar o mesmo pool Então, como ele entendeu que eu tenho 3 discos aqui e esse ele não reconheceu Ele conseguiu recriar o meu disco de espelhamento Ele não está criado aqui porquê eu não tenho nada aqui Vou tentar taxar e ele está falhando Vamos tentar criar agora o meu disco virtual Ele não está deixando Ele não está deixando Ele não está reconhecendo o meu disco pessoal Eu fiz os testes aqui antes e eu não tive o problema E agora ele por algum acaso aqui ele não está conseguindo puxar Vou pegar os meus discos Vou pegar aqui novamente Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou jogar esse cara aqui online Então tem 1, 3 e 4 Ele não está conseguindo puxar o meu disco 2 Vamos lá Então vou tirar o meu disco 2 Vou adicionar um outro disco que eu tenho aqui Vou adicionar um outro disco que eu tenho aqui Vou adicionar o nosso disco 5 Vou adicionar o nosso disco 5 Agora ele voltou o nosso disco Então eu tive problema pessoal Com um daquele disco Com um daquele disco meu lá Provavelmente ele corrompeu né Ele não conseguiu gerar novamente o meu pool Então vamos criar um pool aqui de novo Pool de teste Vou selecionar todos Colocar os meus discos Colocar um como hotspair E aí Então a falha que eu tive ali foi de um disco virtual meu que está com um problema Provavelmente é pelo problema que eu tenho de recurso aqui na minha máquina Que é pouco Então vamos lá Ele criou novamente Então tenho aí Meus 4 discos Vou criar Meus discos virtuais Então meu mirror Dinâmico Vou colocar ele com 10 Ou melhor Vamos jogar um 5 aqui Mecadia 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 E aqui eu hiram meu mirāúco Vou criar agora meu simples, dinâmico também, e agora meu de paridade. Agora eu vou criar meus discos virtuais, vou criar os volumes, então aqui eu tenho a minha escolha, no caso ali é o meu mirror, vou usar o tamanho total, a idade é, vamos aproveitar aqui, eu estou criando aqui de uma vez, vou explicar para vocês essa parte do RFS, só para mudar aqui a minha apresentação, aí a gente volta aqui só para mostrar para vocês, então o que é o RFS? RFS, é o chamado sistema de arquivos, vocês estão vendo pessoal a apresentação agora? Pode, pode né? Então o meu RFS é o sistema de arquivos resiliente, então é um novo tipo de sistema de arquivos criado pela Microsoft, quais são as vantagens dele? questão de integridade, então ele é tolerante a falhas, então você tem esse ganho nesse sistema de arquivos, tem a disponibilidade, você não tem a necessidade e nem consegue se utilizar do check disk, ele faz uma verificação sem necessidade de dar aquele boot do check disk que era necessário, então você consegue fazer normalmente, você tem a escalabilidade, você consegue chegar a 2 elevado a 78 bytes, o tamanho, e ele tem um sistema de identificação de erros proativo, ele mesmo faz a identificação da região com o problema e faz a verificação e separação dela, então esse aqui é o sistema de arquivos resiliente, o RFS, então voltando para o nosso conteúdo ali do laboratório, eu vou jogar ele em RFS, next, create, ele vai criar, está formatando o volume agora, ele criou para mim, vamos dar uma atualizada aqui, está tudo ok, vamos enfiar meu volume simples, vou pesar uns 10,5 GB mesmo, e o meu de paridade, pessoal até agora tudo ok, tem uma dúvida, por enquanto está tudo certo, está certo, isso, sem dúvidas, isso aí é complicado, às vezes eu tenho muita dúvida, então vamos lá, então eu tenho aí meus 3, eu criei os 3 volumes aqui novamente, olha aqui, espelhamento, sem nada, simples e a paridade, paridade, o que eu queria mostrar para vocês naquela hora era o que? No caso do simples, se eu perder um disco, foi o que eu falei para vocês, eu perdendo um disco, eu perco a partição simples, no caso da paridade, saindo um desses discos, entrando o hotspere, eu perdendo ele, eu ainda tenho a paridade funcionando, ela continua funcionando, eu necessito de 3 discos para criar a paridade, mas ele se mantém, mas ele se mantém, e o mirror, eu tendo os dois discos, da forma ali, eu consigo manter o meu espelhamento, então vamos fazer novamente aqui, vamos lá, vou tirar ele aqui, eu posso mostrar para vocês novamente ele perdendo ali, o que acontece, então vou pegar meu disco 4, remover ele, vou dar uma atualizada, ele já mostrou que eu perdi o meu disco simples, por causa da perca de um disco, então esse cara aqui, eu já perdi ele, então posso até tirar, ele daqui, vou remover o meu disco perdido, nesse caso eu não posso remover, só pelo fato de ele estar com a paridade aqui ainda, eu perdi o disco, mas ele vai se manter ali, Então, o que ele está me recomendando? Eu incluí um novo disco, incluindo o novo disco, eu vou ter normalmente o meu pool aberto aqui, e com isso eu vou normalizar tudo, nesse caso aqui, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando, na saúde aqui, um warning, porque eu estou com 3 discos no momento, perdi um, meu hotspare está aqui, então eu estou passando por uma situação difícil no meu ambiente de produção, o que eu teria que fazer? Incluir mais um disco, voltando esse disco, é o que eu falei, ele cria a space aqui separada, aquela primordial space, eu adiciono ele aqui, adiciono um novo disco, e reestabeleço a minha condição, tá? Aqui no caso eu não vou fazer de novo, pessoal, que vocês viram, eu perdi aquela parte da partição, ela deu falha, então, até meu, meu caro, peraí que o Pedro está perguntando aqui, tem como demonstrar a paridade do Mirro em funcionamento? O Mirro gravando nos dois discos ao mesmo tempo, por exemplo? Aqui eu não consigo demonstrar isso aqui agora, não tem como eu mostrar isso aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? No caso ali eu não vou voltar o disco, caso eu voltar ali eu vou estar tendo falha, tá? Então, como o meu disco falhou, até o próprio Rafael Bernalzi deu uma dica aqui, já até fechou aqui, desse disco meu que falhou. Então, como eu tinha um outro reserva, justamente por causa de alguma possível falha, vocês viram que eu consegui reestabelecer a situação, criar novamente o meu pool aqui. No meu caso ali eu tive um outro disco para incluir no momento, eu perdi todo o meu ambiente, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Sobre a parte de história de pool, a parte do laboratório era esse aí mesmo. Eu só não contava com essa parte da falha do meu disco, do meu VHD, tá? Mas foi uma falha no meu laboratório aqui, não é relacionado a história de pool não, tá? E se tiver alguma dúvida, estou à disposição aí para vocês, pessoal. Espero que vocês gostarem da demonstração da informação sobre a história de pool, né? E qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Tunei, Eduardo, alguma coisa? Vamos aguardar aí para ver se o pessoal tem alguma pergunta. É, quando a gente começa a apresentação, Osana, parece que o destino ele escolhe para você, com emoção ou sem emoção, né? É verdade. Cara, eu costumo falar que TI não é a ciência exata. É. TI não é a ciência exata, né? Então... Mas o legal... Mas não é. Mas o legal é que você descobriu aonde estava o problema, né? Sim. O troubleshoot. É. Então, foi até bom ter acontecido isso para mostrar para o pessoal aí, né? Isso. E laboratório, normal, né? A gente está aí para isso. Bem, pessoal, alguma pergunta? Ninguém está mandando nada. Acho que o pessoal está tranquilo. Deixa eu ver no grupo do Skype. Erlan. Erlan mandou alguma coisa, mas não está. Não tem nada. Alexandre Nogueira. Resolução de problema ao vivo. Pode crer, Alexandre. Foi com emoção. Foi com emoção. É. Foi com emoção. O pulver ele aceita esse tipo de utilização, né? Você consegue ter o pulver com o disco USB também. Então, você consegue incluir ele também, né? Tá? No caso do laboratório aqui, eu teria... Como você não consegue incluir por si só o USB, eu teria que fazer de um artifício aqui para incluir o disco USB. Mas isso aí vocês podem achar que eu vou jogar isso no site lá. Como é que faz? Tá? Eu que não inclui isso aí hoje. Mas eu tenho. Eu sei fazer. A forma é bem simples. Tá? Mas eu prometo que eu posto no site para vocês, né? É. O Erlan até adicionou aqui algo como um reserva que chegue a um HD novo. Complementando a do USB externo. Isso. Ele colocou aí algo como um reserva que chegue a ter um HD novo. É. Richardson. Richardson chegou aqui, mas não veio com nenhuma pergunta. Bem, o Alexandre está perguntando se é necessário storage ou pode ser feito com discos locais dos servidores? Não, pode ser feito com discos locais, sim. Não tem problema, não. Não necessariamente tem que ser storage, tá, Alexandre? Aqui no caso, a minha acumulação do laboratório é como se fosse um storage, mas se iguala a discos locais, tá? Eu posso fazer. Tá ouvindo? Sim. É que eu estava comentando antes com o Senna no chat, no Skype. O que acontece muito, pelo menos o que eu vejo, essa questão de storage pool, tanto com os discos do próprio servidor quanto os discos da storage. geralmente dois setores de uma empresa que consomem muito espaço em disco, ou a parte do marketing, eles desenvolvem muita figura, muita coisa do tipo, ou a área de engenharia ou PCP. Então, tem todo o processo da empresa que a gente tem que acabar entendendo também da parte do processo. Então, eu vejo essa parte do storage pool muitas vezes assim. A gente, aplicando literalmente no dia a dia, a gente pega esse disco, pega o disco, entrega pro file server. Até eu estava comentando com o Senna, entrega pro file server. Esse disco, ele vai crescendo. Se a gente colocar ele como fixo, muitas vezes a gente tem que cuidar, tem que entender. Se a gente entrega o storage pool pelo Windows ou se a gente entrega o volume, a LUM, pro servidor. Então, eu vi que o pessoal ficou com um pouquinho de dúvida nessa parte também. O que eu utilizo? Muitas vezes, tem um servidor lá que já está antigo, o disco é SaaS, então a gente sabe que a leitura é mais rápida. Eu sempre recomendo fazer o seguinte, pegar esse servidor e servir só de, literalmente, de uma storage. Subir em 2012, aplicar a feature, aplicar o storage pool e entregar esse storage pool via Iqn, via SCSI, lá pro outro file server. Isso. Porque o que a gente vai fazer? Tu já tem um hardware lá, que ele está subdimensionado. Ele já não serve pra rodar uma aplicação, pra rodar uma role, ou enfim, ele não está virtualizado. Então, a gente consegue fazer o storage pool com o Windows Server 2012, o R2, e entregar esse storage pool, esses discos, literalmente, por Iqn, lá pro servidor. Então, a gente vai ganhar com aquele espaço que está subdimensionado, e a gente vai ganhar com velocidade de rede. Porque eu estou entregando aquele disco, literalmente, via SCSI. Claro, obviamente, tu vai ter, a tua infraestrutura vai ter uma, no mínimo, um switch giga lá pra fazer esse transporte entre o teu hypervisor, enfim. Então, isso é interessante a gente saber que a gente pode usar. Tem um hardware subdimensionado, tu tem lá quatro discos SaaS, né? O hardware já não, enfim, tu não quer licenciar ele, ou tu vai perder dinheiro com licenciamento. Tu faz as storage pool, como o Zanel falou pra gente, entrega esses discos via SCSI, pra um file server, ou, enfim... Você traz ele de volta à vida pro seu trabalho, né? Exatamente, porque hoje a gente sabe que uma storage em si, ela é um pouco, não vou dizer custosa, ela é um pouco onerosa, né? Mas se tu tem um hardware lá específico, tu tem um servidor que tem dois discos, vamos lá, o que eu encontro muito. Tem quatro discos de 160 giga SaaS. Cara, a gente não vai desperdiçar esses quatro discos, né? A gente faz o storage pool com 2012, entrega ele via SCSI pra um outro servidor, ou pra ele mesmo. É espetacular essa feitura do Windows. É, isso aí é uma questão que você vê muito no mercado aí, né? O pessoal com servidores obsoletos, jogado pro canto com alguns discos, e o cara não sabe o que fazer com isso. Exatamente, ganha velocidade e ganha espaço, né? É, e hoje com essa filter aí, você consegue trabalhar em cima disso, né? Sem dúvida. Eu até vi o pessoal comentando também, em relação bem básico, a questão da parte de MBR e GPT. Eu não sei, teve uma parte que o pessoal comentou. Então, acho que seria interessante dizer assim, a diferença do sistema de arquivo, NTFS, startado em MBR ou startado em GPT. Já vi, por experiência própria, storage, storage pool, ou enfim, o pessoal utilizar um tera em MBR. Até concordo, tudo bem, não tem problema. A Microsoft, pelo que eu me lembro, ela recomenda acima de 2 teras GPT. Porque a documentação lá na Tecnet é isso. Mas eu já recomendo, se tu tem, se tu vai utilizar essa parte pra isso, e tu vai ter, e tu tem um disco que não é, que é full, tu vai utilizar ele todo, que não é FIM, ProVisoner. Tu utiliza a partição GPT, tu vai crescer, o sistema de arquivo já tá mais preparado pro 2012 R2. A gente já sabe que 2012 R2 também vai trabalhar com SMB 3.0. Então, sempre se tem um ganho. Deixa eu ver, acho que foi o Maldonado que fez essa pergunta, Osana. Deixa eu ver aqui. Foi, foi o Rodrigo Maldonado. É, foi ele que fez essa pergunta. Então, seria já interessante, estartou uma partição, um volume de 1 tera, já coloca em GPT. Seria a recomendação. Isso aí. É o Erlan, é o Erlan que veio a coragem, né? A verdade é que eu já necessitei mais, não tive coragem, e agora com essa... Vou puxar aqui, que aqui pra mim tá... Tá cortado aqui. Agora com essa aula... Nossa, a coisa tá feia aqui, pessoal. E agora com essa aula com certeza eu vou encarar, agradeço pelo conteúdo. Vai funder lá. Essa ferramenta é interessante demais, cara. Você consegue fazer coisa muito bacana. Inclusive é o que a gente falou, até ressuscitar o seu servidor com alguns discos, né? Claro, sem dúvida. Porque assim, quando tu tem um servidor... Já tá errado tu comprar um hardware já com... Mas a gente vê muito. É um projeto subdimensionado. Um servidor... Vamos lá. Vai lá na Dell, compra um servidor. Não sabe a diferença de um disco SaaS e um disco SATA. Então... É... Tu... Já vi... Já... Já fiz... Já... Com clientes pequenos ou clientes grandes. Não importa. Importa assim a necessidade dele. É... Um servidor com quatro discos. É... 160 em SaaS. Tava lá jogado num canto. Eu disse... Não, vamos fazer o seguinte. É... Vamos subir esse cara. Vamos entregar ele como um storage pool. Ah, mas eu não tenho licenciamento. Não. Isso a gente licencia ele e vai utilizar. É bem tranquilo. Nossa. É bem transparente essa parte. Eu consegui fazer um... E outra... Tem uma diferença também ali do RAID 0, RAID 1, RAID 5 e 1 mais 0. Então... Isso tu não consegue fazer num... Um servidor subdimensionado que tu tem quatro discos SaaS 160. Tu não consegue colocar um hotspair lá. Tu não vai conseguir. E com a Fatware de 2012, tu vai conseguir fazer isso via Fatware. Vai pegar aqueles discos e entregar, fazer uma RAID 1, 5, 1 mais 0 e vai entregar lá. É... Realmente é espetacular. O pessoal que não conhece, seria interessante já procurar alguma documentação na TechNet e começar a implementar isso no seu ambiente de produção ou para os seus clientes. É... Eu... Escolhi esse tema justamente por isso, cara. Porque... É... Eu vejo muito o pessoal reclamando. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu falei... Agora você tem. Agora você tem uma forma de fazer isso, né? Então... Vai auxiliar bastante. O... O Alexandre Nogueira, ele falou... Pode ser implementado em PMS com custo acessível? Alexandre, o custo que você tem é da licença do Windows Server, né? Em 2012, você tem uma filter que vem na ativa dele. A questão maior é do custo. Eu estou por fora hoje no custo, cara. Vocês sabem como é que está o custo da licença com as calls? É... Eu estou... Eu estou... Eu vou alinhar isso com o Sunei, né? Sunei... Fazer um webcast de... É... Mas assim, ó... Já vamos adiantar alguma coisa, já que o pessoal está perguntando. É... Vamos tirar as versões mais básicas do 2012, tá? Isso. Vamos colocar a Standard e a... A Standard é a Data Center, tá? Olha só, depende de fornecedor para fornecedor e de parceiro para parceiro, tá? Mas hoje, uma Standard... O que que a Standard faz? Tu vai ter um Windows 2012, certo? Vamos levar o teu laboratório. Tu vai ter o teu Windows 2012 com quatro discos SAS 160, perfeito? Isso. Tu tem direito a virtualizar duas VMs. Uhum. Então, tu vai poder ter duas VMs. Porém, tu não pode utilizar o host físico para outra função. Isso. Um exemplo. Nós vamos ter ali os 12... Os quatro discos 2012 com duas VMs rodando. Tu não pode colocar o Active Directory nele e mais duas VMs para algumas duas coisas. Então, o que que a gente faz? Compre o licenciamento Standard, perfeito? Utiliza os quatro discos, utiliza as duas VMs dentro e tu só roda a Factory ali da... A Factory lá dentro do 2012 mesmo. Um host físico, tá? A gente não pode colocar nenhuma role lá dentro. Não pode colocar Active Directory, não pode colocar... Aquelas roles que tem ali, DHCP, algo do tipo. Tu pode usar a Future com as virtuais, né? Exatamente. Não pode, exatamente. Isso mesmo. Então, tá subdimensionado lá? Ah, vamos utilizar, vamos fazer cluster aí com esses caras. Isso aí. Esse é o cara do licença. Ele já adiantou o assunto, mas o próximo negócio vai ser com ele, né? Olha aí. Esse é meto, teoria e prática. É, na verdade... A prática vai... Eu só vou passar alguns slides ali para falar para vocês e aí a gente vai direto para... Desculpa, a teoria. E a gente vai direto para a prática. O pessoal vai perguntar quanto custa, quanto não custa. Então, foi... A pergunta agora foi essa. Isso depende... Como eu sou parceiro Microsoft, eu tenho que comprar com a distribuidora, tá? Então, assim... Hoje, hoje o cenário, ele tá bem complicado, porque o preço é em dólar. Infelizmente, o preço é dolarizado. Até eu acho que o Finet tá aí. O Finet tá aí, tá aí. O Finet tem participação lá na Microsoft. Ele vai ter que levar para a gente lá essa reclamação, cara. Vamos... Tem que ser em real, porque, infelizmente, todos os dias tem um acréscimo, infelizmente, né? Infelizmente, vai ter um acréscimo em cima dos valores. Mas eu vou trazer os valores direitinho para vocês. Mas vamos utilizar, sim, esse host físico que tá ali para fazer esse cluster, sem dúvida. Beleza. 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 Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? O... Aqui o... Aqui tá pagando pra mim isso, né? É porque tá... Tá vindo uma baita de uma chuva aqui, cara. Então, já tá... Aqui, tem um link que cai aqui. O Erlan deu um retorno legal aí, ó. O Erlan falou que... É... Que ele... A verdade é que ele já necessitou desse... Esse recurso, mas não teve coragem. Agora, com essa aula, ele vai encarar. Agradecendo aí. Isso. Carlos Chinetti, ele depende do dólar... Dependendo do dólar da Nias. É verdade. Beleza. Mais alguma? Vamos encerrar. Vamos ver se tem mais alguém. No grupo do Skype, se tem mais alguém. É que no Skype não tem... Tem não, né? Não. Tá. Então, vou encerrar. Pessoal, é... Obrigado, Osana. Obrigado aí pelo... Pelo... Sua palestra aí, cara. Com emoção. Mas... É... É... Espero ter você de volta aqui, né? No próximo webcast. Obrigado, pessoal, por ter ficado aqui com a gente até essa hora da noite aí. Vinte participantes. É... O próximo webcast vai ser com o Anderson, né? Ele já adiantou um pouquinho sobre licenciamento, deixou na curiosidade. Vai ser com ele. Eu só vou alinhar com ele se vai ser na próxima quinta, já no dia cinco. Ou se ele prefere no dia dez, na próxima terça. Aí eu vou alinhar com ele e vocês vão ficar sabendo lá pelo nosso blog. Beleza? É... Queria agradecer a vocês. Tá aí na tela os nossos canais, né? Tem feed, YouTube, Facebook, LinkedIn, Plus, Twitter. Tem tudo aí. É... Nossos parceiros é a editora Brasport, que tem muito livro de TI, de gestão de projetos. E o pessoal do Quintas da TI, né? Que é o Guiroto, o Eric e o Senna. Bem, e a gente tem aqui um brinde pra quem participou da nossa parceira Brasport, né? Ela deu aí até o dia vinte... Deixa eu carregar aqui pra vocês. Até o dia vinte e oito de fevereiro ela mandou um brinde aí. Deixa eu carregar aqui pra vocês. Juro que eu não vou participar dessa vez, tá? Não, cara, mas dessa vez tá todo mundo participando, todo mundo tá meio encerrado. O Senna ganha todas, tem que tirar o Senna. Prazer. Não teve uma vez que eu não participei que eu não perdi pro Senna, cara, é incrível. Ele é atarão mesmo, é. Atarão é um sortudo, né? Mas dessa vez a editora, por essa parceria com a gente, ela mandou voucher pra todo mundo. Então... Deixa eu carregar a tela aqui. Deixa eu carregar. Deixa eu carregar. Deixa eu carregar. Acho que tá aparecendo pro mundo, amor. Senna, enquanto você tá pegando aí, cara, deixa eu só falar uma palavra rapidinho, pode? Claro. Só agradecimento, cara. Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade também, por ter confiado em mim aí pra tá fazendo esse webcast. Eu sei que isso é uma responsabilidade enorme, né? E agradecer também ao Carlos Fineck, que foi meu professor aí há uns dias atrás aí, e que me ajudou na sugestão do tema. Também. Quero agradecer também a vocês aí, cara. Obrigado. Beleza, Zanon. É isso aí, cara. A gente sempre tem uma oportunidade aí pra quem quer, né, compartilhar conhecimento, cara. Eduardo, o Carlos Fineck é uma figura, cara. Gente boa toda vida. Bem, então vai aqui o voucher. Galera, não é muita coisa não, mas a Brasport, ela deu 30% pra gente aí em qualquer livro do site deles, até o dia 28 de fevereiro. É só na hora da compra lá, na hora de fechar o carrinho, coloca esse código do voucher de MTI 0115 e aí ele aplica no preço 30% de desconto. Beleza, pessoal? Bem, então vamos encerrar por hoje, né, direção 10 e meia. Muito obrigado, Zanon. Muito obrigado a todo mundo que participou do evento de hoje. Fique ligado nas nossas redes sociais lá, que a gente já vai confirmar quando vai ser a próxima palestra sobre licenciamento. Na teoria e na prática. Mas na prática a gente não é teoria, segundo a gente. Exatamente. Pessoal, então boa noite, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Abraço. Ô, o seu Ney tá gravando ainda? O seu Ney tá gravando ainda. Não vai ficar. E, ok. Agora. Irmão, avô. O meu irmão. É isso aí? É isso aí?